É DJ, 24 horas por dia É 24, é 24, é 24 horas por dia Marrolando do borracha, enrolando a putaria É 24, é 24, é 24 horas por dia Marrolando do borracha, enrolando a putaria Chegou, fim de semana Nós tá pronto pra curtir Vou pegar meu baseado Hoje vou me divertir Vou desafiar, quero ver se tu é capaz Faz de um jeito gostosinho Senta por cima, se contrai Sei que tu é especialista Faz um boquete bom Tu sentando e rebolando Eu fumando um baseadão É 24, caralho Desse jeito, né? Marrolando do borracha, enrolando a putaria É 24, é 24, é 24 horas por dia Marrolando do borracha, enrolando a putaria Enrolando a putaria Em São Paulo não tem jeito Só dá DJ proibido nas quebradas É 24, é 24, é 24, é 24 horas por dia Marrolando do borracha, enrolando a putaria Chegou, fim de semana Chegou, fim de semana Nós tá pronto pra curtir Vou pegar meu baseado Hoje vou me divertir Vou desafiar Quero ver se tu é capaz Faz de um jeito gostosinho Senta por cima, se contrai Sei que tu é especialista Faz um boquete bom Tu sentando e rebolando Eu fumando um baseadão É 24, caralho Desse jeito, né? Marrolando do borracha, enrolando a putaria É 24, é 24, é 24 horas por dia Marrolando do borracha, enrolando a putaria Enrolando a putaria Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Marrolando do borracha, enrolando a putaria Marrolando do borracha, enrolando a pica danada active triparia